Abertura 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 Nós vamos começar aqui introduzindo para vocês A título de teste com os alunos da Pracatu A castirola, um instrumento baiano e brasileiro inventado para a Copa do Mundo Então vocês vão ver um teste de primeira mão Como é possível a gente se manifestar em coletivo E como isso vai dizer bem na soma, na identidade E sobretudo na ambientação desse patriotismo que estamos vivendo nesse país A castirola para vocês Um instrumento simples, com bases ancestrais no castixi, etc É um instrumento que foi escolhido para ser o instrumento da Copa do Mundo Nos estádios, porque é fácil Mas ele não é apenas um instrumento de barulho Ou seja, ele tem essa possibilidade, porque é um instrumento ideofônico Tem melódica Isso tem melodia, né? Outro exemplo Sonorizar as olas, né? Que é fácil Uma ola daqui para lá, vai lá Faz voltando agora, de lá para cá A gente ficou brincando aí com o nome do jogador, não foi? O nome do homem e o som do mar Nem E cacá 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 É, não é isso Você está certo O negócio é que você está usando o braço para sempre estar tocando timbal, não é? Você tem que deixar ela mais livre Deixa ela mais livre aqui Põe mais com esses três dedos Aqui você fica É E relaxa a mão Esse é o flácido aqui, ó Flácido Um, dois Um, dois, três O que é o flácido? Você está vendo essa cerveza É a dorada Deixa eu ficar É a dorada É a dorada É a dorada E a dorada Que é o flácido É o flácido E o flácido É a dorada É a dorada É a dorada Amorada Amorada